O momento mais esperado da noite, eu tenho que conversar com esses dois juntos, porque Amado, você sabia que aqui em Santa Rita, você está sendo esperado há muitos anos? Que maravilha, que bom, eu tenho que agradecer muito ao Zezo pelo convite de estar aqui, de ver a cidade de Santa Rita, que sempre tem um carinho muito grande comigo, obrigado a vocês. Zezo, e aí, você está realizando um sonho particular seu, está trazendo o parque de maquejada, assim, todo revitalizado, todo o vinho, coisa mais linda, e aí? Zezo, eu tinha no meu coração, que no dia que eu fizesse esse parque, eu tinha que trazer um homem que arrastasse as multidões, que aproveitava as duas coisas, via o Amado e via o meu parque, né? Ficou lindo, hein? Ficou lindo, passei por cima, mas ele gosta ali. Eu venho entrar lá lá na porta. Tá vendo? Muito obrigado, Amado. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Primeiramente, muito obrigada pelo carinho, pela gentileza. Gente, a festa tá surpreendente, tá maravilhosa, assim, superou minhas expectativas, casa lotadíssima, né? E eu tô muito feliz, o pessoal também tá muito feliz que veio de fora pra ver, que veio da zona rural, então, é muito gratificante, né, ver esse pessoal todo aqui. Jusmaria, a gente sempre conta com você nas festas de Santa Rita, mas hoje é uma festa mais que especial. Como é que tá esse coração aí? Eu gosto daqui, eu amo o povo daqui, e saber que esse povo que eu amo está sendo tão bem cuidado pelo prefeito Zego, pela sua equipe de gestão, é pra mim um alívio na alma. E nós estamos aqui pra somar com ele e Santa Rita. Música